Graça e paz! Eu estava aqui, eu estava pensando, falando com Deus e o Senhor me falou sobre Manassés Manassés, ele foi o primeiro filho de José José do Egito, quando ele estava lá no Egito e ele então, Deus o honrou e deu então dois filhos para José e um deles se chamou Manassés porque ele dizia assim, que Deus me fez esquecer do meu passado de sofrimento Deus está te fazendo esquecer aí do teu passado de sofrimento mas como assim irmã Marlene, não vou lembrar mais amados, esquecer é questão que você não vai sentir mais dor quando você pensar nesse, naquilo que aconteceu com você naquilo que te feriram, que fizeram aí contra a sua vida você vai lembrar sim, porque não é amnésia mas você não vai sentir mais dor quando lembrar de tudo que aconteceu e tudo que fizeram aí contigo mas esse milagre de Manassés, meus queridos é apenas o início da bênção do Senhor porque Deus está trazendo aqueles que te feriram aqueles que te causaram danos, muita dor traumas aí na sua vida o Senhor está trazendo para perto e essas pessoas vão precisar